Hélio Oiticica nasceu no Rio de Janeiro, no dia 26 de julho de 1937. Foi um artista brasileiro que trouxe novas formas de expressão para a arte realizada no país, caracterizado pelo experimentalismo, o performático e a superação no padrão artístico burguês. Após ter aulas de dança e se tornar passista da Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira, Hélio levou seu pensamento de que o mundo é arte em potencial para o seu próprio corpo. Os parangolés exigem um corpo que dança e se movimenta para se portarem como uma obra de arte. Hélio enxergou no corpo um instrumento para transformar e fazer arte.